Bom dia, bom dia galera, quem está me escutando o som deve estar baixo porque a minha câmera está com uma proteção de prova d'água, então o som não deve estar saindo muito bem, mas eu estou testando a minha câmera nova, essa é uma Active On CX, ela é uma concorrente da GoPro, então eu estou testando ela, comprei ela há pouco tempo, estou testando a qualidade dela, ela não está no ângulo muito bom, que dá para ver muito do meu carro e pouco na rua, mas vou filmar aqui para vocês um pedaço do caminho aqui, eu estou saindo do local aqui que se chama Rockville, é uma cidadezinha, aqui no estado de Maryland, nos Estados Unidos, e estou indo para Laurel, Maryland, vou fazer uma entrega lá do meu trabalho. Um vídeo especial para o senhor Aguirre Farias, meu grande amigo, amigo Faria, Aguirre Faria, claro, AGF 300, esse vídeo vai para você também, esse aqui é um moto filmador aí, da minha terra natal, Guaratinguetá, São Paulo, um vídeo especial para você e para toda a galera aí também que curte os caras da moto filmadora. Vou filmar um trechinho, vamos ver até onde vai, eu não quero também que esse vídeo fique muito longo. Eu vou comprar um outro adaptador para essa câmera, para que o som saia melhor. Eu estou filmando aqui um pouco da avenida, essa é uma avenida típica aqui da área, duas faixas, vamos ver se a gente consegue pegar uma moto aqui para mostrar para o Aguirre, que aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui no estado que eu moro, cara, você sabe que a lei nos Estados Unidos, ela muda de estado para estado. No estado de Maryland, a moto, ela não pode andar entre as faixas, ela tem que ficar atrás dos carros, ela é como se fosse um carro. Então, se a gente pegar uma moto aí, difíceis, são duas coisas difíceis de ver aqui, moto e ônibus, você quase não vê. A gente vê uma e a gente tenta gravar. Não sei se dá para vocês notarem aí, as árvores estão mudando de cor, estão mudando de cor, estão mudando de cor. A árvore está mudando de cor, então a gente está em pleno outono aqui nos Estados Unidos. É uma época muito bonita que as árvores mudam de cor, assim, bem legal, porque é uma amarela, uma laranja. Ontem foi um feriado, não um feriado, né, a celebração de Halloween aqui, o Dia das Bruxas. Não é um feriado que ninguém chega a dormir trabalhar, nada disso, é mais um feriado para a criançada mesmo. Então, ontem à noite teve a comemoração de Halloween. Vamos ver como é que vai sair a filmagem. Para quem segue o meu canal, quer dizer, eu tenho um canal, eu não sou um filmador frequente como o Aguirre, como o Tiozão e muitos outros aqui. Tem filmadores aqui dos Estados Unidos também. Eu não tenho muito tempo para filmar, talvez eu possa até filmar mais agora com essa câmera. Mas, o meu canal é o canal do Nando, Nando's Channel. Meu e-mail é nandinhoguará, arroba hotmail.com, vocês podem achar pelo meu e-mail. Mas, de vez em quando, eu filmo também um pouquinho da minha rotina aqui. Aprendi com o Tiozão lá em São Paulo, eu assisto muitos vídeos do Tiozão. Então, depois eu comecei mais assim, que agora eu sigo bastante o Aguirre, a AGF 300. Mas, assim, eu não ando de moto, eu filmo em carro mesmo, eu não sei nem andar de moto direito. Nunca andei, praticamente. Então, é, eu não sou moto filmador e nem sou filmador, nada. Eu só filmo a rotina também, de vez em quando, quando dá na cabeça. Dá vontade de filmar e filme. Vamos parar no semáforo aqui, como eu tinha falado nos vídeos antigos. Os semáforos aqui, pelo menos nesse estado, eles são bem demorados. A gente sente uma diferença, assim, em relação ao Brasil. Parece que no Brasil o semáforo é mais rápido aqui, mas demora muito. Talvez porque as avenidas são mais largas, então precisa, sei lá, de mais tempo, para os carros se atravessarem. Então, demora bastante aqui o semáforo. O ônibus, acabou de passar o ônibus aí. Passou porque essa avenida que a gente está é uma avenida larga, assim, uma avenida meio que principal, então ela tem uma rota de ônibus mais engraçado, que aqui você não vê mesmo muito ônibus, porque o carro é mais acessível aqui nos Estados Unidos, é mais fácil para as pessoas comprarem. Então, praticamente todo mundo tem carro aqui, tem muitos carros bons aqui, você praticamente não vê carro velho aqui. Inclusive é lei, o carro passa de um tempo, não pode mais ficar rodando carro velho aqui. Então, praticamente você só vê carro novo nas ruas. E aí, pelo menos aqui nessa área, as pessoas não andam muito de ônibus. Se você for para Washington, a gente não está muito longe da capital, a gente está 40 minutos ali da Casa Branca, onde eu estou aqui agora. Então, lá em Washington, em cidades assim, Washington, Nova York, então as pessoas, igual São Paulo, igual Cidade Grande, as pessoas usam muito metrô mesmo em ônibus. Aqui, como tudo é afastado, você precisa de carro, não tem jeito. Aqui o marido, a mulher, quem é casado, os dois tem que ter carro. É difícil. Porque tudo que você vai aqui é longe. Geralmente aqui nos Estados Unidos a gente não tem assim, por exemplo, a farmácia na esquina, a padaria na esquina. Eles reúnem tudo numa espécie que a gente chama de plaza. Então, você vai no lugar, ali está o plaza e ali já tem o supermercado, a farmácia. É mais organizado. Pode ver que vocês não vão ver comércio assim na rua. É mais casa mesmo. Essa aqui é uma rua que ela dá acesso, praticamente ela corta várias cidadezinhas. Chama Manchester Mill. E ela vai embora. Desculpa, aqui é a Norbeck. É, aqui é a Norbeck. A Caster Mill era outra agulha. A Norbeck é a rota 193. Aqui nos Estados Unidos, a maioria das ruas são, a maioria das rotas, né, são numeradas. Então, tem gente que decora por número, tem gente que decora por nome. Eu sou mais, eu decoro mais por nome. Mas essa aqui mesmo é a, ela também é por nome, por nome 3. Bom, não, desculpa. Estou errando hoje. Essa é a rota 28, Norbeck Road. Ok, desculpa a falha aí. É que é tanto número, por isso que eu não decoro os números, porque como são vários números, eu nunca consigo decorar. Então, eu prefiro ir por nome mesmo. Não sei se dá pra ver vocês, se dá pra vocês verem aí as árvores. Aqui tem lugar que você passa bem mais o tom das árvores. Dá pra ver melhor assim, um amarelado. Muito bonito. Essas folhas vão cair todas, porque a natureza, né, ela cai tudo, porque daqui a pouco vem o inverno aqui, e aí começa a nevar. Porque você imagina se estivesse caindo neve com esse monte de folha nas árvores. A neve ia pesar, os galhos, os galhos iam cair em cima dos carros e tudo. Então, como Deus é perfeito, as folhas caem primeiro, aí as árvores ficam praticamente espeladas, sem folha. E aí a árvore fica pelada, né, daí a neve, ela não pesa na árvore, ela passa, entra os galhos e cai no chão. Acho que daqui a pouco eu já vou parar ali, é só um videozinho rápido. Eu não vou filmar até a cidade de Laurel, porque é longe o caminho, então vai ficar muito grande esse video. Então eu só filmei aqui pra vocês terem uma noção mais ou menos um pouquinho do dia a dia nosso aqui. Parando por aqui, né? Abraço pra todos. Dá um joinha no video, quem quiser, quem gostar. Tô curtindo aí. Quem gosta do canal do Aguirre também, AGF300, lá no YouTube. Acesse o canal do cara, que é muito bom. Tiozão também. KLE 621. Bom canal. Fiquem com Deus, até mais galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.